O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. A Batalhas do Labirinto. Capítulo 4. Annabeth transgride as regras. Kiron insistira para que conversássemos sobre o assunto de manhã, o que era quase como dizer, Ei, sua vida está correndo perigo. Durma bem. Foi difícil adormecer, mas, quando finalmente consegui, sonhei com uma prisão. Vi um garoto de túnica grega e sandálias, sozinho, agachado em uma imensa sala de pedra. O teto era aberto para o céu noturno, mas as paredes tinham seis metros de altura e eram de mármore polido, completamente lisas. Espalhados pela sala viam-se caixotes de madeira. Alguns estavam quebrados e virados, como se tivessem sido atirados ali. Ferramentas de bronze derramavam-se de um deles, um compasso, um serrote e um punhado de outras que eu não reconhecia. O menino se encolhia em um canto, tremendo de frio, ou, talvez, de medo. Estava respingado de lama. Suas pernas, seus braços e seu rosto estavam arranhados, como se ele tivesse sido arrastado até ali com os caixotes. Então as portas duplas de carvalho gemeram, abrindo-se. Dois guardas em armaduras de bronze entraram marchando, segurando um senhor idoso entre eles. Atiraram-o ao chão e ele ficou ali encolhido, como uma pilha de quinquilharia. O garoto correu até ele. A túnica do homem estava em farrapos. O cabelo era arriscado de cinza e a barba, longa e frisada. O nariz estava quebrado. Os lábios, ensanguentados. O garoto tomou a cabeça do idoso nos braços. O que fizeram com o senhor? Então gritou para os guardas, eu vou matar vocês. Não haverá morte alguma hoje, disse uma voz. Os guardas deram um passo para o lado. De trás dele surgiu um homem alto de túnica branca, com um fino aro de ouro na cabeça. Sua barba tinha a forma da ponta de uma lança. Seus olhos brilhavam cruelmente. Você ajudou o ateniense a matar meu minotauro, Dédalo. Fez minha própria filha voltar-se contra mim. Fostes vós que fizestes isso, vossa majestade, grunhiu o senhor. Um guarda plantou um chute nas costelas do velho, que gemeu em agonia. Pare! Gritou o garoto. Você ama tanto o seu labirinto, disse o rei. Então decidi deixá-lo ficar aqui. Esta será sua oficina. Construa novas maravilhas para mim. Divirta-me. Todo labirinto precisa de um monstro. Você será o meu. Não tenho medo de vós, gemeu o idoso. O rei sorriu friamente e fixou os olhos do menino. Mas um homem ama seu filho, não é? Contrari-me, velho, e da próxima vez que meus guardas infligirem um castigo será nele. O rei deixou a sala com os guardas, e as portas se fecharam ruidosamente, deixando o garoto e o pai sozinhos na escuridão. O que vamos fazer? Choramingou o menino. Pai, eles vão matá-lo. O senhor engoliu com dificuldade. Tentou sorrir, mas a visão daquela boca ensanguentada era horripilante. Tenha coragem, meu filho. Ele ergueu os olhos para as estrelas. Eu, eu vou encontrar uma saída. Uma barra baixou sobre as portas com um bum funesto, e eu acordei ensopado de suor frio. Ainda me senti abalado na manhã seguinte, quando Kiron convocou um conselho de guerra. Nós nos reunimos na arena de esgrima, o que me pareceu muito estranho. Tentar discutir o destino do acampamento enquanto a senhora. Oleare mastigava um yaque de borracha cor-de-rosa, em tamanho natural, que emitia guinchos. Kiron e Quintuz estavam na frente, ao lado da estante de armas. Clarice e Annabeth sentavam-se lado a lado e conduziram o relato dos fatos. Tyson e Grover sentaram-se o mais longe possível um do outro. Também presentes em torno da mesa, Juniper, a ninfa das árvores, Silena Beauregard, Travis e Connor Sol, Beckendor, Lee Fletcher, e até mesmo Argus, nosso chefe de segurança com uma centena de olhos. Isso me fez ver a gravidade da situação. Argus raramente aparece, a menos que algo muito importante esteja acontecendo. Durante todo o tempo em que Annabeth falou, ele manteve os cem olhos azuis voltados para ela com tamanha intensidade que todo o corpo dele ficou rígido de tensão. Luke devia saber da entrada para o labirinto, disse Annabeth. Ele sabia tudo sobre o acampamento. Achei ter percebido um certo orgulho em sua voz, como se ela ainda respeitasse o cara, por mais maligno que ele fosse. Juniper pigarreou. Era isso que eu estava tentando lhes dizer ontem à noite. A entrada da caverna está ali há muito tempo. Luke costumava usá-la. Silena Beauregard franziu a testa. Você sabia sobre a entrada do labirinto e não disse nada? O rosto de Juniper ficou verde. Eu não sabia que era importante. Para mim, era só uma caverna. Não gosto de cavernas velhas e nojentas. Ela tem bom gosto, observou Grover. Eu só prestei atenção, bem, porque era Luke. Ela ficou um pouco mais verde. Esqueçam o que eu disse sobre bom gosto, bufou Grover. Interessante. Quintus lustrava a espada enquanto falava. E você acredita que esse rapaz, Luke, ousaria usar o labirinto como uma rota de invasão? Seguramente, afirmou Clarice. Se ele pudesse introduzir um exército de monstros no acampamento meio-sangue fazendo-os simplesmente surgir no meio do bosque, sem ter de se preocupar com nossos limites mágicos, nós não teríamos a menor chance. Ele poderia nos liquidar facilmente. Deve estar planejando isso há meses. Ele tem enviado exploradores ao labirinto, informou Annabete. Sabemos por quê. Por que encontramos um? Cris Rodrigues, disse Kiron, e lançou um olhar expressivo a Quintus. Ah! Replicou Quintus. Aquele no... Sim. Entendi. Aquele no quê? Perguntei. Clarice me fuzilou com o olhar. A questão é que Luke vem procurando uma forma de navegar o labirinto. Ele está procurando a oficina de Dédalo. Lembrei-me de meu sonho na noite anterior, o idoso ensanguentado na túnica em farrapos. O cara que criou o labirinto. É, disse Annabete. O maior dos arquitetos, o maior inventor de todos os tempos. Se as lendas forem verdadeiras, essa oficina fica no centro do labirinto. Ele era o único que sabia se orientar perfeitamente no amaranhado de caminhos. Se Luke conseguisse encontrar a oficina e convencer Dédalo a ajudá-lo, não precisaria andar as tontas procurando passagens ou arriscar perder seu exército nas armadilhas do labirinto. Ele poderia ir para qualquer lugar que desejasse, com rapidez e segurança. Primeiro, para o acampamento meio-sangue, para nos liquidar. Depois, para o Olimpo. A arena ficou em silêncio, exceto pelo yak de brinquedo da senhora. Olhe Ares sendo estripado. Skik. Skik. Finalmente, Bequendor pousou a imensa mão sobre a mesa. Esperem um pouco. Annabete, você disse convencer Dédalo? Dédalo não está morto? Eu esperaria que sim. Quintus grunhou. Ele viveu há quanto tempo? Uns três mil anos? E, mesmo que estivesse vivo, as histórias antigas não contam que ele fugiu do labirinto? Kiron, inquieto, apoiava-se ora nos cascos ora nos outros. Esse é o problema, meu caro Quintus. Ninguém sabe. Existem boatos. Bem, existem muitas fofocas inquietantes sobre Dédalo, mas uma delas é que ele tornou a desaparecer no labirinto no fim de sua vida. Ele pode, sim, estar lá embaixo ainda. Pensei no senhor em meu sonho. Ele parecia tão frágil que era difícil acreditar que tivesse durado mais uma semana, quanto mais três mil anos. Precisamos entrar lá, anunciou Annabete. Temos de achar oficina antes de Luke. Se Dédalo estiver vivo, nós o convenceremos a nos ajudar, não a Luke. Se o fio de Ariadne ainda existe, precisamos nos certificar de que ele nunca caia nas mãos de Luke. Espere um segundo, eu disse. Se estamos preocupados com um ataque, por que simplesmente não destruímos a entrada? Vedamos o túnel? Grande ideia! Exclamou Grover. Vou buscar a dinamite. Não é tão fácil assim, estúpido, grunhou Clarice. Tentamos isso na entrada que encontramos em Fênix. Não deu certo. Annabete assentiu. O labirinto tem uma arquitetura mágica, Percy. Seria preciso uma força imensa para selar uma única de suas entradas. Em Fênix, Clarice demoliu um prédio inteiro com uma imensa bola de ferro, e a entrada deslocou-se apenas alguns metros. O melhor que podemos fazer é evitar que Luke aprenda a se orientar no labirinto. Poderíamos lutar, disse Lee Fletcher. Agora sabemos onde é a entrada. Podemos criar uma linha defensiva e esperar por eles. Se um exército tentar passar, vai nos encontrar esperando com nossos arcos. Certamente vamos erguer defesas, concordou Kiron. Mas temo que Clarice esteja certa. Os limites mágicos mantiveram este acampamento em segurança por centenas de anos. Se Luke conseguir colocar um grande exército de monstros no centro do acampamento, evitando nossas fronteiras, talvez não tenhamos força para vencê-los. Ninguém parecia muito contente com essa notícia. Kiron, em geral, tentava ser otimista e positivo. Se ele estava prevendo que não poderíamos refrear um ataque, isso não era nada bom. Precisamos chegar à oficina de Dédalo primeiro, insistiu Annabeth. Encontrar o fio de Ariadne e impedir Luke de usá-lo. Mas, se ninguém consegue se orientar lá dentro, falei, que chances nós temos? Eu estudo arquitetura há anos, ela disse. Conheço o labirinto de Dédalo melhor que qualquer outra pessoa. De ler sobre ele. Bem, é, isso não basta. Tem de bastar. Não tem. Você vai me ajudar ou não? Percebi que estavam todos observando a mim e Annabeth, como em uma partida de tênis. O yaque derrador da senhora. Oh, Leary começou a emitir Ica. Enquanto ela lhe arrancava a cabeça de borracha cor-de-rosa. Kiron limpou a garganta com um pigarro. Primeiro, o mais importante. Precisamos de uma missão. Alguém tem de entrar no labirinto, encontrar a oficina de Dédalo e evitar que Luke use esse meio para invadir o acampamento. Todos sabemos quem deve liderar isso, disse Clarice. Annabeth. Houve um murmúrio de concordância. Eu sabia que Annabeth vinha esperando sua própria missão desde que era uma garotinha, mas ela parecia constrangida. Você fez tanto quanto eu, Clarice, replicou. Você também deveria ir, eu não vou voltar lá dentro. Clarice sacudiu a cabeça. Não me diga que está com medo. Traves sorriu. Clarice, amarelando? Clarice se levantou. Pensei que fosse transformar Traves em pó. No entanto, ela disse, com a voz trêmula, Você não entende nada, idiota. Eu nunca mais voltarei lá. Nunca. E deixou a arena tempestuosamente. Traves olhou à volta, envergonhado. Eu não queria. Kiron ergueu a mão. A pobrezinha teve um ano difícil. Voltando a nosso assunto, estamos de acordo que Annabeth deve liderar a missão? Todos a sentimos, exceto Quintus. Ele cruzou os braços e olhava fixamente para a mesa, mas eu não tinha certeza se mais alguém a havia notado. Muito bem. Kiron voltou-se para Annabeth. Minha querida, é sua vez de visitar o oráculo. Supondo que você retorne inteira, vamos discutir o que fazer em seguida. Esperar Annabeth era mais difícil do que ir pessoalmente visitar o oráculo. Eu já ouvirá suas profecias duas vezes antes. A primeira fora no sótão poerento da Casa Grande, onde o espírito de Delfos estava adormecido no corpo de uma hippie mumificada. Na segunda, o oráculo saíra para uma pequena caminhada pelo bosque. Eu ainda tinha pesadelos com aquilo. Nunca me sentirá ameaçado pela presença do oráculo, mas já tinha ouvido histórias, campistas que enlouqueceram ou que tiveram visões tão reais que morreram de medo. Eu andava de um lado para outro na arena, esperando. A senhora. O Leary começou o seu almoço, 50 quilos de carne moída e vários biscoitos de cachorro do tamanho de uma tampa de lixeira. Imaginei onde Quintuz arranjava biscoitos de cachorro daquele tamanho. Eu não consegui imaginar Quintuz simplesmente indo até a sessão de animais domésticos e colocando-os no carrinho de compras. Kiron estava concentrado em uma conversa com Quintuz e Argus. Parecia-me que discordavam em alguma questão. Quintuz sacudia a cabeça o tempo todo. Do outro lado da arena, Tyson e os irmãos Sol apostavam corrida com miniaturas de bigas de bronze que Tyson fizera com sucata de armaduras. Desisti de andar de um lado para o outro e deixei a arena. Olhei além dos campos, para a janela do sótão da casa grande, escura e imóvel. Por que Annabeth estava demorando tanto? Eu tinha certeza de que não levará esse tempo todo para obter minha resposta. Percy sussurrou uma voz feminina. Juniper estava de pé no meio dos arbustos. Era estranho como ela quase ficava invisível quando estava cercada de plantas. Ela fez um sinal insistente para que eu me aproximasse. Você precisa saber, Luke não foi o único que eu vi nas proximidades da caverna. O que você quer dizer? Ela lançou um olhar na direção da arena. Eu queria falar, mas ele estava lá. Quem? O mestre de esgrima, disse ela. Ele estava bisbilhotando nas pedras. Meu estômago contraiu-se. Quintuz? Quando? Não sei. Não presta atenção no tempo. Talvez há uma semana, quando ele chegou aqui. O que ele estava fazendo? Ele entrou? Eu, eu não tenho certeza. Ele é estranho, Percy. Eu nem o vi chegar à clareira. De repente, ele estava ali. Você precisa dizer a Grover que é perigoso demais, Juniper? Chamou Grover da arena. Cadê você? Juniper suspirou. É melhor eu entrar. Mas lembre-se do que eu disse. Não confie naquele homem. Ela voltou correndo para a arena. Olhei para a casa grande, sentindo-me mais inquieto do que nunca. Se Quintuz estivesse tramando algo. Eu precisava me aconselhar com Annabeth. Ela deveria saber o que fazer com a notícia de Juniper. Mas onde diabos ela estava? O que quer que estivesse acontecendo com o oráculo, não deveria levar todo esse tempo. Por fim, não pude mais aguentar. Era contra o regulamento, mas ninguém estava vendo. Desci a colina correndo e atravessei os campos. O salão da frente da casa grande estava estranhamente quieto. Eu me acostumara a ver Dioniso perto da lareira, jogando cartas, comendo uvas e importunando sátiros, mas o Sr. D. ainda estava fora. Atravessei o corredor, as tábuas do piso rangendo sob meus pés. Quando cheguei à base da escada, hesitei. Quatro andares acima vi um pequeno alçapão que levava ao sótão. Annabeth estava lá em cima, em algum lugar. Parei, em silêncio, e escutei. Mas o que eu vi não era o que eu esperava. Soluços. E vinham de um lugar abaixo de mim. Deslizei sorrateiramente para trás da escada. A porta do porão estava aberta. Eu nem mesmo sabia que a casa grande tinha um porão. Espiei lá dentro e vi, no canto mais remoto, duas figuras sentadas em meio a caixas empilhadas de ambrosia e de morangos em conserva. Uma era Clarice. A outra era um adolescente de origem hispânica, vestido com uma calça camuflada esfarrapada e camiseta preta suja. O cabelo dele estava ceboso e embaraçado. Ele abraçava os próprios ombros e soluçava. Era Cris Rodrigues, o meio-sangue que tinha ido trabalhar para Luke. Está tudo bem, Clarice lhe dizia. Experimente um pouco mais de Néctar. Você é uma ilusão, Mary. Cris recuou, encolhendo-se ainda mais no canto. Vê, vá embora. Meu nome não é Mary. A voz de Clarice era gentil, porém muito triste. Nunca pensei que Clarice pudesse falar daquele modo. Meu nome é Clarice. Lembre-se. Por favor. Está escuro. Gritou Cris. Tão escuro. Venha para fora. Clarice tentou persuadi-lo. A luz do sol vai ajudá-lo. Mil, mil caveiras. A terra continua a curá-lo. Cris implorou Clarice. Parecia que ela estava à beira das lágrimas. Você precisa melhorar. Por favor. O senhor de logo estará de volta. Ele é especialista em loucura. Aguente firme. Os olhos de Cris pareciam os de um rato encurralado, ferozes e desesperados. Não tem saída, Mary. Não tem saída. Então ele me vislumbrou e emitiu um som sufocado e aterrorizado. O filho de Poseidon. Ele é horrível. Recuei, torcendo para que Clarice não tivesse me visto. Esperei que ela viesse correndo gritar comigo, mas em vez disso ela continuou falando com Cris naquele tom triste e suplicante, tentando fazê-lo beber o néctar. Talvez ela pensasse que fosse parte da alucinação de Cris, mas, filho de Poseidon? Cris estava olhando para mim, no entanto, porque tive a sensação de que ele não estava falando de mim? E a ternura de Clarice? Nunca tinha me ocorrido que ela pudesse gostar de alguém, mas a maneira como pronunciava o nome de Cris. Ela o conheceu antes de ele mudar de lado. Conhecera-o bem mais do que eu imaginara. E agora ele estava tremendo em um porão escuro, com medo de sair, murmurando sobre alguém chamada Mary. Não era de espantar que Clarice quisesse distância do labirinto. O que havia acontecido com Cris lá dentro? Ouvi um rangido vindo de cima, como o da porta do sótão se abrindo, e corri para a porta da frente. Precisava sair daquela casa. Minha querida, disse Kiron. Você conseguiu. Anabete entrou na arena. Sentou-se em um banco de pedra e fitou o chão. E então? Perguntou Quintus. Anabete olhou primeiro para mim. Eu não sabia dizer se ela estava tentando me dar um aviso ou se a expressão em seus olhos era de puro medo. Então voltou-se para Quintus. Recebi a profecia. Vou liderar a busca à oficina de Dédalo. Ninguém aplaudiu. Todos nós gostávamos de Anabete e queríamos que ela tivesse sua missão, mas essa parecia insensatamente perigosa. Depois do que ouvira de Cris Rodrigues, não queria nem pensar em Anabete descendo aquele estranho labirinto outra vez. O que a profecia dizia exatamente, minha querida? As palavras são importantes. Anabete respirou fundo. Eu, ah, bem, dizia, descerás na escuridão do labirinto infinito. Esperamos. O morto, o traidor e o perdido reerguidos. Drover animou-se. O perdido. Isso deve se referir a Pan. É maravilhoso. Com o morto e o traidor, acrescentei. Não é tão maravilhoso assim. E? Perguntou Quirom. E o restante? Acenderás ou cairás pelas mãos do rei espectral, recitou Anabete, da criança de Atena, a defesa final. Todos se entreolharam desconfortavelmente. Anabete era uma filha de Atena, e uma última defesa não soava bem. Ei, não devemos tirar conclusões precipitadas, disse Silena. Anabete não é a única filha de Atena, certo? Mas quem é esse rei fantasma? Perguntou Bequendor. Ninguém respondeu. Pensei na mensagem de íris que eu receberá, em que Nico evocava espíritos. Eu tinha um mau pressentimento de que a profecia estava ligada à Kiro. Mais algum verso? Perguntou Quirom. A profecia não parece completa. Anabete hesitou. Não lembro exatamente. Quirom ergueu uma das sobrancelhas. Anabete era conhecida por sua memória. Ela nunca se esquecia de nada que ouvisse. Anabete mudou de posição no banco. Algo sobre... O último suspiro do herói acontecer. E... Insistiu Quirom. Ela se levantou. Olhem, o ponto aqui é o seguinte. Eu tenho de entrar lá. Vou encontrar a oficina e deter Luke. E... Preciso de ajuda. Ela se voltou para mim. Você vem? Eu nem sequer hesitei. Estou dentro. Ela sorriu pela primeira vez em dias. E isso fez tudo valer a pena. Grover, você também? O Deus selvagem está esperando. Grover pareceu esquecer o quanto detestava um mundo inferior. O verso sobre o perdido o deixará completamente animado. Vou empacotar latas recicláveis extras para o lanche. E Tyson, disse Anabete. Vou precisar de você também. E o Ru? Hora de arrebentar. Tyson bateu palmas com tanta força que acordou a senhora. Olha Ari, que cochilava no canto. Espere, Anabete, disse Quirom. Isso vai contra as leis antigas. Ao herói só são permitidos dois companheiros. Preciso deles todos, ela insistiu. Quirom é importante. Eu não sabia por que Anabete tinha tanta certeza, mas fiquei feliz por ela ter incluído Tyson. Não podia imaginar deixá-lo para trás. Ele era grande e forte, e ótimo com máquinas. Diferentemente dos sátiros, os ciclopes não tinham qualquer problema no subterrâneo. Anabete. Quirom agitava a cauda nervosamente. Pense bem. Você estaria transgredindo as leis antigas, e sempre há consequências. No inverno passado, cinco partiram em uma missão para salvar Ártemis. Somente três voltaram. Pense nisso. Três é um número sagrado. São três parcas, três fúrias, três filhos olimpianos de Cronos. É um número bom e forte que resiste a muitos perigos. Quatro, isso é arriscado. Anabete respirou fundo. Eu sei. Mas precisamos. Por favor. Dava para ver que Quirom não estava nada satisfeito com aquilo. Quintus nos estudava, como se estivesse tentando decidir qual de nós voltaria vivo. Muito bem. Quirom suspirou. Vamos encerrar a sessão. Os membros da missão devem se preparar. Na aurora de amanhã, mandaremos vocês para o labirinto. Quintus me puxou de lado enquanto o conselho se desfazia. Tenho um mau pressentimento em relação a isso, ele me disse. A senhora. Olhear e se aproximou abanando o rabo. Feliz. Largou o escudo aos meus pés, e eu o lancei para que ela fosse buscar. Quintus a observou correr ruidosamente. Lembrei-me do que Juniper dissera sobre ele ter espionado o labirinto. Eu não confiava nele, mas, quando olhou para mim, vi uma preocupação sincera em seus olhos. Não gosto da ideia de vocês descerem lá, comentou ele. Nenhum de vocês. Mas se tem de fazer isso, quero que se lembrem de uma informação. O labirinto existe para enganar vocês. Ele irá distraí-los. Isso é perigoso para meios sangues. Somos facilmente distraídos. Você já esteve lá? Faz muito tempo. Sua voz estava cansada. Escapei vivo por um triz. A maioria dos que entram não tem essa sorte. Ele me segurou pelo ombro. Perse, concentre sua mente no que mais importa. Se conseguir fazer isso, poderá encontrar o caminho. E aqui está, eu queria lhe dar algo. Ele me entregou um pequeno tubo de prata. Era tão frio que quase o deixei cair. Um apito? Perguntei. Um apito para cães, disse Quintus. Para a senhora. Oh, Leari. Hã? Obrigado. Mais. Como ele vai funcionar no labirinto? Não tenho 100% de certeza de que funcione. Mas a senhora. Oh, Leari é um cão infernal. Ela pode aparecer quando chamada, não importa quanto esteja longe. Eu me sentiria melhor sabendo que você está com isso. Se precisar de ajuda, use-o, mas tome cuidado, o apito é feito de gelo estígio. Gelo o quê? Do rio estige. Muito difícil de fazer. Muito delicado. Não derrete, mas estilhaça quando assoprado, e portanto você só poderá usá-lo uma vez. Pensei em Luke, meu velho inimigo. Pouco antes de eu partir em minha primeira missão, Luke também me deu um presente, sapatos mágicos, que haviam sido criados para me arrastar para a morte. Quintus parecia bem legal. Bastante preocupado. E a senhora? Oh, Leari gostava dele, o que tinha de ter algum significado. Ela largou o escudo babado aos meus pés e latiu, excitada. Senti vergonha por desconfiar de Quintus. Mas, por outro lado, eu havia confiado em Luke também. Obrigado, eu disse a Quintus. Guardei o apito gelado no bolso, prometendo a mim mesmo que nunca usaria, e saí correndo à procura de Anabete. Desde que comecei a frequentar o acampamento, eu nunca fora ao chalé de Atena. Era um prédio prateado, nada elegante, com cortinas brancas simples e uma coruja entalhada na pedra acima da porta. Os olhos de Onyx da coruja pareciam me acompanhar à medida que eu me aproximava. Olá? Gritei lá para dentro. Ninguém respondeu. Entrei e prendi a respiração. O lugar era uma oficina para crianças geniais. Os beliches estavam todos agrupados em uma parede, como se dormir não tivesse muita importância. A maior parte do quarto estava ocupada por bancadas de trabalho, mesas, estojos de ferramentas e armas. Os fundos eram uma imensa biblioteca entulhada com antigos pergaminhos, livros encadernados em couro e broxuras. Havia uma mesa de arquiteto com um jogo de réguas e transferidores e com algumas maquetes de prédios em 3D, mapas de guerra enormes e antigos cobriam as paredes até o teto. Armaduras pendiam sob as janelas, as placas de bronze cintilando ao sol. Annabeth estava no fundo do quarto, revirando velhos pergaminhos. Toque, toque, eu disse. Ela levou um susto e se virou. Ah, oi. Não ouvi você. Está tudo bem? Ela franziu a testa, olhando o pergaminho em suas mãos. Só estou tentando fazer uma pesquisa. O labirinto de Dédalo é imenso. As histórias em nada concordam. Os mapas simplesmente levam do nada a lugar nenhum. Pensei sobre o que Quintos dissera, como o labirinto tenta distrair você. Perguntei-me se Annabeth já saberia disso. Vamos conseguir, eu prometi. O cabelo dela havia se soltado e caía como uma cortina loura e amaranhada em volta do rosto. Os olhos cinzentos pareciam quase negros. Eu queria liderar uma missão desde que tinha sete anos, disse ela. Você vai se sair muito bem. Ela olhou para mim agradecida, mas então baixou os olhos para todos os livros e pergaminhos que havia tirado das prateleiras. Estou preocupada, Percy. Talvez eu não devesse ter pedido a você que fosse. Nem ao Tyson ou ao Grover. Ei, nós somos seus amigos. Não perderíamos isso. Mas, ela se deteve. O que foi? Perguntei. A profecia? Eu sei que está tudo bem, disse ela baixinho. Qual era o último verso? Nesse momento, ela fez algo que me surpreendeu de verdade. Ela piscou para evitar as lágrimas e estendeu os braços. Dei um passo à frente e abracei. Meu estômago se contorcia freneticamente. Ei, está, está tudo bem. Dei tapinhas em suas costas. Eu tinha consciência de tudo no quarto. Tinha a sensação de que podia ler as letrinhas mais miúdas de qualquer livro nas prateleiras. O cabelo de Anabete tinha cheiro de sabonete de limão. Ela estava tremendo. Kiron talvez tenha razão, murmurou ela. Estou transgredindo as regras. Mas não sei o que mais posso fazer. Preciso de vocês três. É o que parece certo. Então não se preocupe com isso, consegui dizer. Tivemos um monte de problemas antes e conseguimos resolvê-los. Isso é diferente. Não quero que nada aconteça com nenhum de vocês. Atrás de mim, alguém pigarreou. Era Malcom, um dos meios irmãos de Anabete. O rosto dele tinha um tom vermelho vivo. Ahn, desculpem, disse ele. A prática de arco e flecha está começando, Anabete. Kiron pediu que viesse buscá-la. Afastei-me de Anabete. Estávamos só olhando mapas. Eu disse, um tanto tolo. Malcom me fitou. Ok. Diga, Kiron, que já estou indo, pediu Anabete, e Malcom saiu apressado. Ela esfregou os olhos. Vá em frente, Percy. É melhor eu me preparar para o arco e flecha. A senti, sentindo-me confuso como nunca me sentirá em toda a vida. Eu queria sair correndo do chalé, mas, ao mesmo tempo, não queria. Anabete? Eu disse. Sobre sua profecia. O verso sobre o último suspiro de um herói. Você está se perguntando qual herói? Eu não sei. Não. Outra questão. Estava pensando que o último verso, em geral, rima com o penúltimo. Era algo sobre, ele terminava com a palavra morrer? Anabete baixou os olhos para os pergaminhos. É melhor ir andando. Percy. Prepare-se para a missão. Eu, eu vejo você de manhã. Deixei-a ali, fitando os mapas que levavam do nada a lugar nenhum, mas não conseguia me livrar da sensação de que um de nós não voltaria vivo dessa expedição. Meio. Meio. Meio.